Jaysons, raro, grafite, eu prometi a mim mesmo que serei o teu marido Eu prometo aos teus pais, eu prometo aos meus pais, eu prometo aos seus que serei o teu marido Hoje estamos a casar, nós estamos no altar, aliança no dedo nosso amor e hoje vai confirmar Vamos nos completar, juro de emoção vos jurarei Quando o padre diz que abraça sua noiva no altar pode beijar Eu não acredito que isto a acontecer, o que há anos passamos a sonhar Tudo é branco e de preto no altar, junto ao padre pra estar sem lembrar Não acredito que isto a acontecer é, o que há anos passamos a sonhar Tudo é branco e de preto no altar, junto ao padre pra estar sem lembrar Pim, pim, casamento Pim, pim, casamento Pim, 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 esse é o nosso momento, momento, momento Finalmente chegou O dia que eu disse choraria lágrimas de ano Finalmente chegou Nosso vara sempre aqui, a gente sempre jovem jogou Finalmente chegou Se te aguentei na nossa pobreza, se a riqueza que vem Se te aguentei no nosso pedido, casamento que vem Perante os teus pais, perante os meus pais Vou te dar este anel como símbolo da minha coragem Vou te colocar o anel aqui diante do padre Eu não acredito que isto a acontecer, o que há anos passamos a sonhar Tudo é branco e de preto no altar, junto ao padre pra estar sem lembrar Não acredito que isto a acontecer, o que há anos passamos a sonhar Tudo é branco e de preto no altar, junto ao padre pra estar sem lembrar Pim, pim, casamento Pim, pim, casamento Pim, 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 esse é o nosso momento, momento, momento Pim, pim, casamento Pim, pim, casamento Pim, pim, esse é o nosso momento, momento, momento Tchau, tchau